Olá, queridos! A oração de um justo é poderosa, né? Diz a Bíblia. Quais os tipos de oração na Bíblia, pastora? A Bíblia descreve pelo menos sete tipos de oração. Oração de louvor, oração de agradecimento e ação de graça, oração de confissão, oração intercessão, oração pela necessidade dos outros, súplica de oração pelas próprias necessidades, oração por socorro e oração de lamentação. Oração de louvor, assim por meio de Jesus oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclama o seu nome. Hebreus 13, 15. Oração de agradecimento, ação de graças, dando sempre graças por nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Oração de confissão, fala, A Bíblia diz lá em João 8, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. 1 João 9 diz, Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Pecado tem nome. Então, quando você for orar, confessando pecado, esse tipo de oração, diga aí, Pai, me livra do pecado do medo. Me perdoa pelo pecado da mentira, porque lá que é colar estou mentindo. Me perdoa pelo pecado do suborno. Eu gosto sempre de estar subornando um ao outro. Queridos, pecado tem nome. Você vai listar o pecado, dizendo ali, confessando e deixando esse pecado. Depois, intercessão, oração pela necessidade dos outros. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel 12, 23 É importante orarmos pelo nosso próximo, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município. Amém? Oração pelas próprias necessidades. Se alguém de você precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso. E receberá. Não os aprenderá por pedirem. Tiago 1, 5 Oração por socorro. Clamou. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Salmo 77, 1 Oração de lamento, que é a lamentação. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresenta a minha angústia. Salmo 142, 2 Então, queridos, eu terminei de listar aqui quais os tipos de oração da Bíblia. Escute o vídeo. Pra você aprender. Ele tá todo dentro, respaldado na Bíblia, dentro da palavra. Aí você escuta o vídeo e vai marcando aí os textos na Bíblia. Amém? Beijão no teu coração. Continue assistindo a sequência de vídeos de oração. Jesus te ama. Está no controle da tua história. E quer que você ore. Quer que você converse com ele. Que você apresente as tuas necessidades. Amém? A necessidade do teu próximo. Beijo no coração. Ainda não. Beijo no coração. Tchau, tchau.